fala pessoal hoje vou mostrar pra vocês como vocês podem estar gerenciando e vendo quais opções você quer deixar habilitada no aplicativo da motorola que geralmente tem notações mototela algumas funções que tem exclusivas no seu motorola no caso esse aqui é o moto g6 play e eu vou mostrar pra vocês aqui como que é certinho pessoal vocês podem ter alguma dúvida principalmente algumas pessoas que compraram o motorola pela primeira vez que ele já vem com o aplicativo da moto em algum outro celular pode ser motorola ou somente moto mas enfim é o mesmo aplicativo vai mudar algumas funções mas é o mesmo intuito então ele vai me abrir aqui nessa tela aqui pessoal moto que eu posso estar fazendo login alguns aplicativos usando a minha digital no caso não cadastrei ela ainda então vou voltar a sua opção aqui mas que você pode estar destravando por exemplo acesso à conta bancária é e acesso a outros aplicativos que exigem que tem opções né de você estar desbloqueando com a impressão digital é bem interessante você explorar esse moto aqui no moto ações pessoal eu vou conseguir mostrar com mais clareza pra vocês como por exemplo captura de tela com três dedos é lanterna rápida e câmara instantânea instantânea eu vou mostrar aqui o print com três dedos que a função que tem exclusiva aqui do do motorola ó eu consigo tirar um print simplesmente só tocando simultaneamente com os três dedos não necessariamente esses mais xin xin você tem que tocar simultaneamente com os três dedos também tem a lanterna rápida acho que assim isso e tem a câmara rápida aqui é a primeira vez que eu abro a câmera dá um próximo e aí a câmera pronto aqui pessoal eu posso tá fazendo a mesma função aqui ó de dar um um flip para voltar para dentro né para se afrontar ao invés da câmera da câmera traseira e vice-versa bem essas funções são bem interessantes pessoal são exclusivas do do da motorola tem outras ações aqui também pessoal como por exemplo controle de mídia que você pode estar controlando aqui essas aplicativos de música por esses botões de power mais e menos lanterna rápida câmera instantânea deslizar para deslize para reduzir o tamanho se não me engano isso o tamanho de algum aplicativo pegue para silenciar virar para não é virar o seu telefone para ele não perturbar ou seja quando você deixar o seu o seu celular assim ele entende que ele tá desse jeito e ele habilita automaticamente eu não perturbe e quando você pega o celular de novo ele vai estar desativado essa opção de não perturbe são essas opções que a gente tem aqui é navegação em um toque eu acho que eu já falei como é instantânea enfim só essas opções que a gente tem no moto ações e no moto tela tem três opções pessoal tela de notificação veja as notificações aparecerem e desaparecerem enquanto a tela estiver desligada é tela alerta a tela ficar ativa quando você olhar para ela ou seja ele nem o aplicativo da motorola ele identifica quando você tá olhando para a tela ou não e tela noturna é isso aqui ajuda principalmente para algumas pessoas que têm problema para dormir fica muito tempo usando o telefone isso aqui regula e faz com que tenha tenha cores mais quentes e que não não incomode tanto o seu olho depois de você utilizar tanto seu telefone então são essas opções que tem da motorola pessoal eu queria passar aqui por cima rapidinho para vocês verem vocês podem estar habilitando e desabilitando algumas funções para o seu melhor uso no dia a dia beleza pessoal então basicamente o vídeo foi esse eu espero que eu tenha ajudado vocês com mais essa dica e até o próximo vídeo